É, o tema de hoje é, eu nunca vou aprender a mexer na câmera, exatamente, para quem tem essa dificuldade em conseguir lidar com uma câmera fotográfica, tá bom? A gente vai falar sobre exatamente isso hoje, tá bom? Acho que agora tá, agora tá dando tudo certinho. Porque eu falei, pode ser diversas, pode ser o foco, pode ser enquadramento, pode ser em conseguir mexer na câmera, pode ser em ligar a câmera, pode ser mexer no menu da câmera, pode ser em colocar lente, enfim, podem ser diversas, diversas questões aqui, tá? Então qual é essa dificuldade? A primeira aqui que eu já ouvi é essa câmera, tem muitos botões, botões, exatamente, o excesso de informação causa confusão, então o excesso de informação causa confusão, tá? Por isso que, para quem não entende e vê um monte de botão e um monte de coisa, acaba realmente se perdendo bastante nisso. Vai ser uma pergunta aqui da Tamiris, é possível fazer uma boa foto com a câmera de entrada? Com certeza, é só olhar o meu perfil do Instagram, que eu vou dizer que 90% das minhas fotos, 90% das minhas fotos, foi feita com uma câmera, foi feita com uma Canon T3i, uma câmera super de entrada e antiga, ela é de 2014, ela é de 2014, se não me engano, ou 2011, enfim, uma câmera de entrada e antiga, então é muito sim possível fazer isso, e com lentes baratas também, tá? Com uma cinquentinha, com uma 24, até com a do kit dá para fazer com boas fotos, depende da situação, tá? Voltando, qual que é essa dificuldade? Essa câmera tem muitos botões, o excesso de informação causa muita confusão, tá? Outra coisa, ah tá, eu tenho aqui até um exemplo que eu queria mostrar, deixa eu pegar aqui, a cabine de piloto é uma loucura, de tanto botão, de tanta coisa que tem, então se a gente chega lá e vê tudo isso, a gente se perde, porque é muita informação, né? Eu queria dar esse exemplo aqui. Beleza? Então, muitos botões geram mais confusão, então as câmeras de entrada, tal como essa pergunta, ela, no geral, ela tem menos botões, tá? Não é uma regra, mas no geral ela é feita para ser mais simples, tá? Então ela já ajuda, mas eu já estou aqui adiantando algumas coisas. Então, excesso de informação causa confusão, tal como uma cabine de piloto de avião, tá bom? Tem também a dificuldade que é, eu não sei nem ligar, ou se liga, não sabe se está ligado, porque de vez em quando a tela desliga, então tem essa dificuldade também, então nem sei ligar, ou não sei nem por onde começar. Uma coisa que todo mundo sabe, né? A gente precisa... Cadê aqui uma câmera? Olha, essa aqui é nova também. A gente precisa pegar uma câmera, mirar e apertar, né? Isso aqui é óbvio para todo mundo, né? Todo mundo sabe que a gente precisa mirar... Carregar não, que essa aqui é velha. E fotografar, né? Isso aqui com certeza todo mundo já sabe, né? Tal como o celular aqui é muito simples. De tudo isso, a gente sabe disso, só que como começar realmente a mexer? É só chegar e disparar? Porque o que as pessoas querem é exatamente isso. As pessoas querem pegar a câmera, chegar ali e apertar e pronto. E quer que a foto fique pronta. Esse é o mundo ideal. E o interessante é que criar esse mundo ideal. A gente já vai falar sobre isso. Então, não sei pra onde começar também. É uma dificuldade. Eu sei até ligar, mas eu não sei o que eu faço aqui. O que eu preciso mexer pra começar a fotografar? Tá bom? Outra dificuldade é... Não sei trocar a lente. Dá pra trocar a lente? Eu achei que era uma só. Achei que vinha uma só. Olha aí. Pegando aqui as antigonas. É bem parecido, tá? Eu não sei... Colocar e tirar a lente. Também. Outra dificuldade. Conseguir mexer. Colocar e mexer na lente. Todas as lentes são zooms. Se eu pegar uma lente 50, quantos metros eu preciso ficar? Se eu pegar uma lente 200, quantos metros eu preciso ficar do meu assunto, do meu modelo? Diversos tipos de dificuldades que aparecem um pouco depois. Essas são posteriores a essa que a gente tá falando hoje. Que é a dificuldade em só mexer na câmera. Tá bom? Beleza. Isso aqui, pra muita gente, já é muito difícil. Já é um bicho de sete cabeças. Mas, se eu contar pra essas pessoas que existe um aparelho... Na verdade, elas já sabem, né? Um aparelho muito mais fácil. Um aparelho muito mais fácil de mexer. Né? E que você precisa só apertar o botão. Aí dificulta. E o porquê? Porque rola o quê? Uma comparação. Né? Vocês já devem saber, porque vocês são muito espertos. Vocês já entenderam o que eu tô falando. Eu tô falando o celular, né? O celular é muito fácil de mexer. Então, a gente faz sempre essa comparação. Então, além da gente ter aquela primeira dificuldade no início. De conseguir ver todos aqueles botões, todas aquelas informações que geram confusão. Ainda tem a comparação. Que a gente vai comparar ele com o celular. E aí, ele parece muito mais difícil. Tá? Beleza? Parece muito mais difícil quando é assim. Top. Seguindo. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. Essas dúvidas de distância eu também tenho. É, exatamente. Mas, na verdade, é que a gente não tem que se... A gente não tem que pensar nas lentes, Na milimetragem delas, né? A gente não tem que pensar na milimetragem Em si pela distância. Porque a distância a gente vai. A gente vai se ajustar, né? Principalmente se for um local externo. A gente mesmo se ajeita. O que a gente pensa quando pega uma lente É o tipo de foto que você vai fazer. Tá? Então, assim. Se eu quero uma foto que mostre tudo. Eu pego uma grande angular. Se eu quero uma foto bem fechadinha. Eu pego uma tele, né? Então, a distância em si não é... Não é o grande problema. É muito mais o resultado que você quer... O resultado que você quer ter nessa foto. Então, eu quero uma foto com fundo super desfocado. Pega uma 50.8. Você vai conseguir. Se você quer uma foto mais desfocada ainda. Pega uma 200.2.8. 2.0. Você vai conseguir um desfoque mais bonito ainda, né? Você quer uma foto que apareça todo mundo da sua família junto. Com os cachorros segurando assim. E os gastos também. Pega uma grande angular, né? Então, tem que pensar muito mais no resultado da foto que você quer do que a distância. É claro que quando você... Quando você sabe que você vai fotografar num lugar pequeno. Se você pegar uma lente comprida. Uma lente tele. Com certeza você não vai conseguir fazer nenhuma foto. Tá? Então, assim. Foque no resultado, né? Foque no resultado não da foto em si, mas... É. Da foto em si, né? Tipo, do resultado da foto que você quer obter. Tá? Gente, tá muito quente. Mas vamos seguir. Vamos lá. Então, a comparação é muito mais difícil. Tá? E aí a gente fala de celular. E aí, isso aqui... Isso aqui é uma parada que eu acho que vocês vão adorar. Porque isso rola sempre. O que é melhor? O celular... O celular... O celular ou a câmera? O que é melhor? O que vai trazer o melhor retorno? O melhor resultado? Na verdade, são diversas perguntas para... São diversas respostas para perguntas diferentes, né? O que é melhor? A pergunta está bem aberta. Mas a gente vai falar sobre cada uma, né? Vamos começar com o celular. Assim a gente consegue detalhar um pouco de cada uma. Tá? O celular. Ele tem os pontos positivos do celular. Você provavelmente já sabe o que ele é. Ele é muito intuitivo. Né? Você... Cadê? Cadê um aqui? Ih, eu estou usando. A gente basicamente... É aqui. Mirou. E fotografou. Não tem segredo. Não tem segredo. Não mesmo. Tanto que... Que tem muita criança. Mas criança bem novinha mesmo que faz... Que faz várias fotos, né? E enfim. É muito tranquilo. Beleza. Então, ela é muito intuitiva. Outra coisa. Ela é simplificada também, né? É muito mais simples. Você só tem um botão para apertar. Você até pode mexer nas opções, mas no geral... Se você mexer só em apertar, já está ótimo. Tá? Então, é simplificado. Tá? É intuitivo, simplificado e acessível. Né? Ó, Luca. Os celulares estão caros hoje, é verdade. Mas se você comprar um usado, tenho certeza que você consegue um por R$100, por R$200, aí no mercado de usados. Totalmente funcional que faça fotos. Tá? Então, ou seja, é acessível ainda. Tá? Então, essas são as grandes... Ah, não. Tem mais uma aqui, ó. Ele é... Como é que fala? É... Ele é fácil de ser levado, né? Fala. É móvel, né? Ele é importante, porque não é um celular, né? Claro. Enfim. Ou seja, dá para a gente levar ele para diversos tipos de lugares. Tá? Beleza. Outra coisa... Aí a gente tem já os negativos dela. Vou colocar aqui negativos. Negativos. Vou arrumar aqui para deixar bonitinho o PDF para depois. Lembrando que vocês não precisam anotar nada. No final da aula eu vou disponibilizar esse PDF no canal do Telegram. Tá bom? Os negativos são... Ele é limitado. Ele é limitado. Limitado. E por que ele é limitado? Eu vou falar diversas questões do porquê ele é limitado. Tá? A primeira é a resolução. Simples assim. Simples assim. Eu não vou conseguir... Será que eu consigo? Não. Eu tenho que tirar. Enfim. O celular... Ele tem um sensor desse tamanhinho assim, ó. Bem pequenininho. Deixa eu ver se está certo aqui. É. Mais ou menos desse tamanho assim. O celular de uma câmera de entrada já é desse tamanho. E o celular... O celular não, né? A câmera de entrada, né? O sensor da câmera de entrada já é desse tamanho. E o sensor de uma câmera, de uma câmera full frame, já é maior do que a de entrada. E o que isso quer dizer? Quanto maior o sensor, ele vai realmente trazer mais qualidade. Não necessariamente a quantidade de megapixels, né? É muito mais em si a qualidade. Porque quanto maior a superfície, são mais pontinhos de informação que ele vai ter. Então, de cara, ela já tem menos qualidade. Então, de cara, já tem menos qualidade. Tá? Isso aqui, não sei o que estou falando. Isso aqui realmente é uma realidade. É só você comparar o tamanho dos sensores do celular, que é muito pequenininho, com o da câmera. E você vai ver realmente como é diferente. Tá? Então, ele tem menos qualidade. Deixa eu arrumar aqui, peraí. Está ficando pequeno. E outra coisa... Ah, não. Isso aqui não é tão importante. Ah, tá. A outra é que o celular, hoje em dia, a gente tem o modo zoom, enfim. Tem outros tipos de distâncias focais diferentes, né? Mas a câmera, ela tem todas. Ela tem todas. Olha só. Tem todas as distâncias focais. Essa aqui, ela vai de 28 a 105. A câmera de celular, se não me engano, ela é próximo de uma 35, de uma 24. Então, é uma só. E aí, quando ela chega naquela tele, ela chega, se não me engano, perto de 50. Enfim, aquele zoom, né? Que fala de chama de zoom. Ela acaba sendo um pouco maior. Então, a gente tem muito mais opção. A gente tem muito mais tipos de fotos que a gente consegue fazer com uma câmera do que com o celular. A gente já está limitado com o celular. Só de a gente ter o celular, é isso. E estamos limitados. Então, na qualidade, pela distância foca. E outra, que não dá pra usar flash. Se diz assim. Um flash de verdade, né? Um flash que realmente faça um... Que ilumine muito bem. Porque o flash da câmera é uma luzinha, tá? Ela é útil, total. Mas pra fazer uma foto de estúdio, é impossível. Impossível. Tá bom? Então, essas são as fotos negativas. E outra... Ah, é. Tanto que ela... No geral... Vamos colocar dessa forma, porque sempre existem exceções, tá? Eu não gosto de ser tão taxativo assim. Mas, no geral... Ela não é indicada... Não é indicada... Para uso profissional. Por melhor e mais top que seja o seu celular, tá? Então, ela não é indicada para uso profissional. Tá? Agora sim, vamos pra câmera. Escrever bonitinho. Aqui, ó. A positiva... A parte positiva é que... Peraí. Flecha. É flash. Ele bagunçou tudo aqui. Peraí. Peraí. Os positivos é que... Da câmera... Mais barata... Mais barata... Na câmera DSLR, melhor. DSLR mais barata... Dá pra fazer... Dá pra fazer... Dá pra fazer... Fotos tão boas... Quanto... As... Mais... Top. Dá pra fazer. É bem possível. Tá? A grande diferença vai ser na dificuldade. Tá? Você consegue fazer também todos os tipos... De Fotopatch. De Fotografia Patch. Tá bom? Ela realmente... Ela tem uma... Uma... Uma curva de aprendizado. Aprendizado maior. Tá? Comparado com o celular, né? Comparado com o celular também. É importante dizer isso. Vou subir aqui. Pra não aparecer mais. Aí. Tá? Cuidado. Deixa eu dar tudo certinho aqui. Aí a gente tem o oposto do celular. Ela tem muitas distâncias focais. Então você consegue ler todo tipo de foto, como eu falei. Distâncias... Focais diferentes. Diferentes, né? Porque a gente pode ficar mudando as lentes. Tá? As distâncias focais também são diferentes. Existe... Ela tem uma qualidade... Que dá pra imprimir... Ou revelar, vamos dizer assim... Imprimir pôsteres, né? Ou seja... É... Imagens grandes. Por conta da qualidade que ela tem. Tá? E a parte negativa... Na verdade... Essa aqui... Eu tenho que jogar pra aqui embaixo. Peraí. Aí. Vai ser. E as negativas... É que às vezes pesa. O peso dela varia. Tem algumas que tem um quilo. E tem outras que tem 400 gramas e tudo mais. 400 gramas dá pra levar numa boa. Mais de um quilo. E aí você pega mais uma lente pesada de mais um... De mais, sei lá, meio quilo. Aquilo ali... Aquilo ali incomoda. De falar a verdade. Incomoda. Quando o peso varia bastante. Tá? Tanto o corpo como a lente. E a outra é que não é barato. Tá? Eu sei que não é barato. A gente consegue... Olha só. Eu quero colocar um... Um negocinho. A gente consegue começar a fotografar com uma câmera de entrada. Que dá pra achar aí por uns 600 reais. Eu vi ontem. Eu vi ontem no Facebook um anúncio. Por 200 dinheiros. E isso eu acho que é bem barato. Tá? Ou 200 não. 600. Desculpa. Pra uma câmera eu acho que o preço tá muito bom. Então, ou seja, não é barato. Tá? Mas se você procurar direito, talvez você consiga ótimos preços. Tá bom? E aqui a questão do aprendizado que eu já falei. Beleza? Ok, Luca. Mas eu gosto de fotografar automático. Então, aqui a gente vai falar sobre o modo automático. Modo automático. E o manual. Tá? Modo automático e o modo manual. Tá? Aqui a gente vai falar sobre o modo automático. O que que é o modo automático? Né? Peraí. Isso. A câmera, ela faz alguns cálculos do local. E ela tenta entender a melhor foto possível. Só que a câmera, ela não consegue se comunicar com você mentalmente. E você dizer pra ela, olha só, eu quero que você faça esse tipo de foto. E aí ela vai e faz o mesmo tipo de foto. Né? Não existe essa comunicação mental, o que você consiga, né? Não tem como. Porque quando você tá no modo manual, ela interpreta de uma forma e ela vai fotografar daquela forma. E ponto. Tá? E aí o que você pode fazer é só você visualizar mentalmente e torcer pra que dê certo. Né? Mas pode acontecer que não dê. Né? Então, no modo automático, a câmera decide por você. E você só pode torcer. Torcer. Pra que ela faça o que você espera. Tanto que tem muita gente que faz foto com o celular e fala assim, putz, mas ficou tão ruim. Pois é. Você deixou no automático. Porque você tá deixando a responsabilidade da foto em si pra câmera. Tá bom? E aí o resultado pode ser o quê? Podem ser fotos escuras, fotos embaçadas, fotos pixelizadas. Né? Isso realmente costuma acontecer. E se a câmera erra... Você não sabe o porquê. Ela só errou. Mas por quê? Será que foi o ISO? Será que foi o obturador? Será que foi o diafragma? Não dá pra saber. Porque foi ela que decidiu. Tá? Por quê? Porque ela é quem decide. Ou seja, você tá aqui, ó. Agora sim, essa palavra. Você tá terceirizando. Terceirizando a sua responsabilidade. Responsabilidade. Tá bom? E como que é a manual? Na fotografia manual... Na fotografia manual... No modo manual, né? A fotografia manual é com a mão, né? Esquisito. Então, no modo manual, você diz... Né? Com a sua configuração. Como quer. Tá? Então, a foto vai ser muito mais próximo daquilo que você quer. Tá? Por exemplo, se você quer um fundo desfocado, você vai lá e mexe no diafragma. Ou você mexe no... Você altera o local ali pra deixar uma desfocal melhor. Tá? Ou seja, é você quem decide. Né? Você diz como quer que fique a foto. Tá bom? Então, ela é muito mais desejável. Porque assim a gente não tá dependendo da... Da interpretação da... Da câmera. Tá? Então, manual, você mesmo que decide. Beleza? Agora sim, Luca. Essa é a parada. É isso mesmo. Pera aí. Deixa eu cargar aqui. Como aprender... Aprender. A mexer. Como aprender a mexer. Top. Aí. Primeira coisa pra você que quer aprender a mexer. Opa. Na câmera. Aí eu só preciso acertar. Aí. Primeiro ponto é... Você precisa entender o funcionamento dela. Né? Mas vocês têm sorte aí, porque hoje eu vou mostrar. Vou mostrar no final. Tá? Você precisa entender como é que ela funciona. O que é um ISO. O que é aquilo, né? Enfim. Pra quê? Porque quando você for fazer qualquer tipo de alteração, você sabe o que que você tá mexendo, né? Enfim, né? Quando você mexe em alguma engrenagem, você sabe que ela vai ficar melhor ou pior, você vai saber o que fazer. Mas calma que eu vou mostrar hoje, hein? Vocês aí vão aproveitar essa paradinha hoje. Tá? Segundo ponto. Praticar. A partir do momento que você já entende, ou entende por cima, ou entende um pouco, ou... Enfim, qualquer coisa. Se você já entendeu um pouquinho, tá na hora de você praticar. Porque você vai pôr em prática aquilo que você entendeu. Então, ah... Ah, então se eu aumentar o ISO, eu vou ter... Eu vou ter ruído. Então deixa eu aumentar o ISO pra eu poder ver se é isso mesmo. Deixa eu diminuir o ISO pra ver se é isso mesmo, sabe? Então você tem que colocar a prova. Aquilo que foi ensinado. Né? Não é só não, ok. A pessoa falou isso, então é regra. Isso aí tá cravado na pedra. Não. Você vai lá e você vai testar isso. Né? É isso mesmo? Então vamos lá. Tá bom? Então, a prática, né? Ah, tela legal pra dizer. Cadê meu celular aqui? E é assim que a gente vai realmente entender. E eu queria contar uma parada. Que há um lance atrás aí, apareceu um smartphone chamado iPhone. Né? Que foi o primeiro smartphone. Imagina. E... E é muito louco que... Eu não tinha, porque sempre foi caro, né? Depois eu cheguei a ter. Enfim. E aí, um colega meu comprou o iPhone. Né? O primeiro iPhone. E... E é muito doido, porque... É... Ele tava... Ele tava brincando com... Acho que era Fruit Ninja. Enfim. Era um aplicativo de... De... De jogar. E aí... Eu não sabia nem mexer. Eu não sabia que se eu fizesse assim, ou né? Eu puxasse... Desse o zoom ou não. Eu ia conseguir fazer algum tipo de coisa. Se eu quisesse puxar... Eu tinha que puxar com dois dedos, né? Todo tipo de coisa que eu tive que aprender. Né? Então, ou seja... Eu só aprendi praticando. Tá? Então, é muito importante que a gente faça realmente a prática. Tá bom? E por fim... Foi exatamente o que eu falei. Já. Você vai juntar os dois. Né? Você vai juntar o que você entendeu. E começar a testar. E começar a provar. E fazer. Ok. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Porque eu vi que assim é melhor... Ou que é melhor assado. Tá bom? Agora sim. Quais são os primeiros passos? Deixa eu ver se tá tudo certinho. Primeiros passos. Parece música do... O Capital, na verdade. Não é primeiros passos. Esqueci o nome. Então, os primeiros passos aqui. Vamos lá. A gente precisa entender a máquina. Primeira coisa. Calma que eu vou mostrar hoje, hein? Segura aí. Então, os primeiros passos. A gente vai entender a máquina. Né? Isso. Certamente. Como é que funciona a fotografia? Essa é a parada. Olha só. Presta atenção agora. Presta atenção agora. Você que tá aí mexendo em outra coisa. Ou é só me ouvindo. Presta atenção agora. Presta atenção agora. Como é que funciona a câmera? Né? Ela não necessariamente precisa de energia. Por quê? Porque ela é uma tecnologia de luz. Tá? Ou seja. A gente vai controlar a luz. Tá? Então, vai vir a luz natural do sol. E a gente vai modificar ela. E vai usar ela. Pra poder registrar o momento. É isso. Então, a fotografia. É a gente usa a luz. Tá? Então, se você não sabe usar a luz. Então, você provavelmente ainda não é fotógrafo. Porque a coisa mais importante de você ser fotógrafo. É saber dominar a luz. Tá bom? Então, pra você entender. A câmera. Ela é uma tecnologia pra gente controlar a luz. Tá? Show? Por isso que muita gente acha que é só ter uma câmera boa. Ou algo assim que vai resolver. Não. Se a luz que você tá tendo for ruim. Não vai adiantar. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui. Eu vou desligar aqui uma luz. Pra vocês verem. Olha aí. Não importa. Não se pode ver. Tá vendo? Não importa se a minha câmera aqui é boladona ou não. Se eu não tenho uma boa fonte de luz. Não importa a minha câmera. Agora vamos ligar que tá muito esquisito. A parte ruim de ter que ficar tirando aí e depois sem colocar, né? Aí. Pronto. Boa. Ou seja, a gente vai dominar a luz. Essa é a parada. Tá bom? Fotógrafo domina a luz. Ou controla ela. Isso aqui tá simples, né? Beleza. A gente vai ter algumas formas de controlar a luz, né? Porque a câmera, ela faz isso. Ela controla a luz, tá? Então a gente precisa entender formas de controlar a luz. Pra fazer a foto. Tá bom? Espero que isso aqui tenha sido bem claro pra vocês. É isso que a gente faz. Tá bom? Nossa, tô falando bastante. Vou ficar sem voz hoje. Primeira coisa que eu vou mostrar aqui. Que tá tudo certo. É isso mesmo. Agora, a gente vai primeiro entender a primeira coisa, que é a sensibilidade, né? E o que é a sensibilidade, né? Quanto... Vou imaginar a gente na praia. Imagina a gente na praia. Ou melhor, você na praia. Eu sou o tipo de pessoa que se eu fico, sei lá, uma, duas horas no sol, eu não pego o corpo. Não, de jeito nenhum. Eu preciso ficar, sei lá, seis horas com aquele produto lá que... Que... É... Também chamado de bronzeador, né? Eu acho que se eu ficar umas quatro horas no sol com o bronzeador, aí eu acho que eu tenho chances de pegar uma cor. Mas tem gente que, sei lá, que bate uma luzinha assim, ó, na varanda e fica escuro já. Tá? O que isso quer dizer, né? Eu tô comparando a melanina da pele, tá? Com a sensibilidade da câmera, tá? Então, ou seja, as pessoas que têm mais tendência a se queimarem, elas têm uma sensibilidade maior. Vamos colocar dessa forma, tá bom? Pra vocês entenderem. Ela tem uma sensibilidade maior. Então, ou seja, com menos luz, ela queima mais fácil, né? Então, essa pessoa, se ela tá com camiseta na praia, um pouquinho de sol que ela pega, ela já fica toda marcada. Tá bom? Acho que isso tá bem simples também, gente. Beleza? Então, a sensibilidade é a luz. Então, é igual a pele. Tá bom? A gente tem a sensibilidade. E a sensibilidade é o ISO. É isso, gente. Então, quando vocês verem em algum lugar, o pessoal falando de ISO, é isso. Então, quanto maior o ISO, mais sensível ele é. Quanto menor o ISO, menos sensível. Tá? Igual a nossa pele no sol. Tá bom? Então, eu tenho uma sensibilidade bem baixa. Tanto que eu preciso ficar, sei lá, muitas horas no sol e, além disso, é com bronzeador. Tá bom? Outra coisa. Controlar a luz. Então, o ISO é sensibilidade. Sensibilidade. Ah, já até sei qual vai ser a senha. A senha vai ser bronzeador. Bronzeador. Tá bom? A senha da live de hoje é bronzeador. Beleza. Como a pele. Como a pele no sol. Tá bom? Top. Então, quando vocês virem, ISO é isso. É a sensibilidade. Tá bom? Outra coisa é assim. Tá vindo muita luz pra gente. Beleza? Top. Tá vindo muita luz. Calma aí que eu vou mostrar hoje que aqui a gente tem até umas paradinhas pra mostrar. Aí. A gente tá aqui com a câmera antiga pra vocês verem. Eu vou ter que mudar o negócio aqui pra vocês poderem ver melhor. Aí. Top. Então, ou seja, ela vai abrir e fechar. Rapidão. Olha só. Esse foi o tempo em que ela abriu e fechou. Né? Ou seja, esse é o tempo em que a luz teve tempo pra chegar aqui e chegar aqui e bater no sensor. Tá? Antigamente, na verdade, não era sensor. Era filme. Né? Então, é exatamente isso. Então, esse é o tempo que a luz tem pra chegar aqui e já, enfim, chegar aqui no sensor e pronto. Tá? E assim a gente consegue ajustar a quantidade de tempo. Olha só. Eu posso deixar aqui de um jeito. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Eu posso deixar aqui um tempo que tá um tempão. Ou seja, mais tempo tomando sol. É tomando sol, é? É. Recebendo luz. A expressão é... Eu acho que é receber luz. É muito melhor que tomando sol. Né? Aí. Dá certinho? Dá certinho. Então, é isso. Né? Peraí. Acho que eu vou mexer aqui. Negócio que não precisa mexer. Aí. Peraí. Agora foi. Enfim. Né? Né? Essa é a quantidade de tempo em que a luz tem pra poder chegar no sensor. Então, quanto mais rápido, menos luz. E quanto mais rápido... Não, ao contrário. Quanto mais rápido, menos luz. E quanto menos rápido, mais luz. Né? É o tempo que tem pra luz chegar até aqui. Tá bom? Acho que isso ficou bem claro também. Tá? Essa é uma outra forma da gente... Da gente o quê? Controlar a luz. Né? Eu já falei... Eu já falei da sensibilidade, como a pele. E também já falei aqui das cortininhas, que ela abre e fecha. Né? Tá bom? Peraí que eu preciso só colocar de volta aqui, senão vai ficar bagunçado o negócio. Aí. Top. Topzera. Muito massa, né? Eu queria pegar uma analógica pra poder explicar isso mesmo. Tá? Então, as cortinas... As cortinhas, não. Isso aqui é o obturador. Que são as cortinas que medem o tempo... Que medem o tempo... O tempo de luz. Vamos lá de essa forma. Na verdade, o tempo de exposição. É o tempo de exposição. Tá bom? Então, o tempo de luz. Tá? E aí falta só uma. São só três. A gente só precisa saber de três. A terceira é o diafragma. Tá? Mas calma aí. Não tenha medo. Calma que a gente vai chegar lá. O diafragma é o quê? Tá vendo aqui essa lente? Já precisa de você ver aqui. Bem pertinho. Olha aí. Ou aqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Bem pertinho. Né? Olha só. Esse aqui é uma lente. Beleza? Acho que isso já era óbvio, né? E a lente ela tem todo esse espaço aqui todo esse espaço aqui dentro pra poder entrar luz. Tá? Mas se eu fecho olha só. Deixa eu brincar aqui. Aberto. Vou precisar daqui assim. Minha cara. Aí. Aberto. Ai. Pera aí. Isso aqui é antigão? Pera aí. Aí. Abre e fecha. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem aqui. E aqui é a mesma coisa. Show? Quanto mais aberto gente. Mesmo esquema. Quanto mais aberto a diafragma mais luz vai entrar. Quanto mais fechado menos luz. E assim a gente controla a nossa foto. Gente. Não é mágico isso? Quanto mais mais aberto mais luz. Tá vendo aqui? Olha o nome. A foto do contrário, né? Aí ó. E quanto menos menos luz. Tá bom? Chega de ficar mexendo nisso. Você já entenderam. E eu tenho prazer de ficar brincando com isso. Então é isso. Né? Quanto mais aberto mais luz quanto menos menos luz. Então o diafragma é isso. Diafragma é a abertura da lente. Tá? Belezinha gente? Isso aqui é muito massa. Quando vocês entendem isso depois é só a gente regular isso. Então assim se tiver se o diafragma estiver bem aberto com muito tempo de luz a foto vai ficar bem clara. Se a foto tiver com o diafragma bem fechadinho e outra coisa que seja muito rápido que foi muito rápido o que vai acontecer? A foto vai ficar escura. Tá bom? E assim a gente controla a luz. Top? Top gente? Então esse é o primeiro passo esse é o primeiro passo e eu tô dando e eu tô arrebentando arrebentando não desculpa eu tô falando hoje pra vocês o primeiro passo é esse é de entender como é que funciona tá? Depois disso tem que entender como é que cada como é que cada câmera funciona Top? Top? Eu gostei porque eu gosto de ficar falando sobre isso de mexer enfim né coisa de professor a gente gosta dessas paradas Beleza gente? Só só pra lembrar que esse tipo de coisa eu mostrei aqui rapidamente mas eu ensino passo a passo bonitinho como é que faz exatamente porque eu sei que é interessante que você faça e a pessoa também faça junto porque quando tá fazendo rolam as dúvidas e é por isso que eu faço uma live específica uma live específica com os meus alunos mostrando na prática eles fazendo um deles e fazendo com o meu pra gente pra gente fazer junto e aprender junto Top? Muito top! Agradeço aí a todo mundo que apareceu calma eu vou eu vou aqui pegar só pra falar pra vocês que hoje é a nossa última live de aquecimento é isso mesmo acabamos acabamos mais segunda-feira segunda-feira temos o que? Temos o intensivão que vai ser irado irado mesmo vocês que ainda não estão inscritos vocês deviam estar inscritos tá? então semana que vem segunda-feira começa o intensivão tá? deixa eu pegar uma coisinha aqui antes pra poder mostrar pra vocês aí lembrando que o pdf dessa aula aqui vai tá lá no meu canal do telegram t.me barralu e a senha é bronzeador tá bom? é isso aí gente quero agradecer de novo a todo mundo que esteve aqui que fez perguntas que mandou joinha que mandou palmas tipo a Maria a Juno também tá bom? então é isso aí e a gente se vê segunda-feira hein eu tô contando com vocês beleza? é isso aí até mais vamos desligar tudo aqui agora